MÚSICA 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 Esse é o campeonato brasileiro Campeonato de 3 pontos Campeonato de 12 minutos Fábio Santos Mais o cruzamento Trava o Naldo Põe a bola pela linha Até aqui 2 vitórias Com resultado em andamento 1 derrota Tem 6 gols E 3 contra Dentro aqui em caminho Passou do Fred Tranquilidade lá atrás Pra recomeçar o time da ponte Léo Arturo Joga no ataque Busca o Luka Quem corta é o Marcos Rocha Sobe Naldo Desvia Lins Já já vem aí Otero Marcos Rocha Cruzamento na grande área Tranquilo Dominando o Otero Fazendo o giro Fábio Santos tentando a sobra Tá mais Joel Domina Puxa pelo meio Invade Encara a marcação Chega Marcos Rafael Carioca Claudinho Fica com a sobra Dominou Ajeitou De costas breve Bateu Pansado Marcos Rocha Dominou Ajeitou Acho espaço pra batida Tiro Pansado Sonda do Naldo Olha o contra-ataque Tá esperando o time da ponte Bola com o Luka É ele Gabriel Luka Ganhou Invadiu a grande área Matheus Cruzado Na rede Pulso Por Loz Pulso ... E aí